Amo você Fica comigo O seu jeito de ser Me pegou sem notar, sem querer Quero você Mas deixa comigo Dá o teu coração Te devolvo em dobro a paixão Já provei da maçã E é você quem eu quero Tudo bem, sou teu fã Eu confesso, te espero amanhã O nosso amor é lindo Tão lindo Nada pode ser mais lindo Do que o nosso amor O nosso amor é lindo Tão lindo Nada pode ser mais lindo Do que o nosso amor Amo você Fica comigo Uma frase, um papel Uma noite, um hotel Só nós dois Com você Com você Minhas cartas Estão todas Na mesa Eu não posso Eu não posso Não quero Nenhuma surpresa Pra nós O nosso amor O nosso amor é lindo O nosso amor é lindo O nosso amor é lindo Pra você Que eu fiz essa canção Tão lindo Dá pra mim todo o teu coração Nada pode ser mais lindo Que eu fiz essa canção Que eu fiz essa canção Que eu fiz essa canção Do que o nosso amor Do que o nosso amor